Peraí, 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 peraí Dá uma licença que eu vou te sarrago, farsa Dá uma licença que eu vou te sarrago, farsa Ô moça, que eu vou te sarrago, farsa Ô moça, que eu vou te sarrago, farsa Eu vou te sarrago, farsa Vou te botando, botando, vou te botando, botando Se tem que gostar, me sigo continuando Vou te botando, botando, vou te botando, botando Então se não gostar, se continua Com a bunda no chão só com a santa Xereguinha Com a bunda no chão só com a santa Xereguinha Vai que to Dá uma licença que eu vou te darrago força Dá uma licença que eu vou te darrago força Ô moça Que eu vou te darrago força Ô moça Eu vou te darrago força Ô moça, que eu vou te sarrar com força Ô moça, que eu vou te sarrar com força Eu vou te sarrar com força Eu vou te botando, botando, se tem gostado, eu sigo continuando É te botando, botando, é te botando, botando Se tem gostar, eu sigo continuando Com a bunda do chão só com a canção da xereguinha Com a bunda do chão só com a canção da xereguinha O bumbum vai mudando, o bumbum vai mudando Com a bunda do chão só com a canção da xereguinha Peraí 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 Peraí